O que é pai? Ai pai, vai na minha frente Ela é liosa, sempre sedona O Gá é assim, tudo sedoso O Gá é assim, que irmão Um amigo que irmão Ela é liosa, sempre sedona O Gá é assim, tudo sedoso O Gá é assim, tudo sedoso O Gá é assim, tudo sedoso